20 livros que me fizeram pensar em 2019. Eu não vou falar muito sobre alguns dos primeiros livros que vou mencionar porque eu já fiz um vídeo a meio do ano em que falei em maior pormenor destes livros. Vou apenas enumerá-los. Eles estão sensivelmente por ordem de leitura e depois vou, de certa maneira, falar dos outros que estão mais ligados com a segunda metade do ano. O primeiro livro que eu quero mencionar é o The Haunting of Hill House, da Shirley Jackson. Foi um livro que me fez pensar sobre saúde mental. O segundo foi Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que me fez pensar sobre a Segunda Guerra Mundial, em particular, sobre o papel e a escolha que as pessoas têm quando estão condicionadas ou não. Agora ficou assim um pouco muito no ar, mas se quiserem saber mais pormenores vejam então o outro vídeo que eu fiz a meio do ano. The Stand, do Stephen King. Um livro que eu considerei de ficção científica e que acaba por ser um livro pós-apocalíptico. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, um clássico de ficção científica e que lá está. Vão a ver-me ver pensar bastante. Sobre várias temáticas. Words Are My Matter, da Ursula K. Le Guin, um livro de não-ficção em que fala não só sobre literatura, sobre a autora, sobre a vida. Se gostam da autora ou se gostam sobre estas temáticas, recomendo imenso este livro. Zombie, da Joyce Carol Oates. Um livro em que nós literalmente estamos dentro da cabeça de um serial killer. Fundação, do Isaac Asimov. Novamente, um livro de ficção científica. E os livros de ficção científica, volta e meia, fazem-me pensar bastante. Talvez pelas temáticas que abordem continuem a ser tão relevantes. Ou algumas das temáticas que abordem. A Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay, fez-me pensar sobre as... Sobre a reality TV e sobre... Trash TV. Outsider, do Stephen King, fez-me pensar... Apesar de não ter sido... Não é um livro preferido do Stephen King, nem de longe, nem de perto. Mas aborda algumas temáticas em relação ao mal. Em relação... Portanto, se o mal está nas pessoas ou não. Que são interessantes. Interessantes. Animal Farm, do George Orwell. Outro clássico. Small Gods, do Terry Pratchett. Que é um livro que fala sobre a religião. E de maneira como... As pessoas lidam ou não com ela. É ileriente o livro. Recomendo bastante. E vamos então entrar nos livros da segunda metade do ano. O primeiro livro que eu vos quero falar é o... Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin. Para mim foi uma releitura. É uma biografia sobre a autor da Shirley Jackson. E fez-me pensar muito... Fez-me pensar bastante sobre a relação entre o autor... A obra do autor e a sua vida. Neste caso, da Shirley Jackson, muito daquilo que ela escreve está intimamente ligado. Intimamente ligado às experiências que ela teve na sua vida. Às frustrações que ela tinha. Mas também aos anos 50 nos Estados Unidos. A Vida Após a Segunda Guerra Mundial. O Papel da Mulher na Sociedade. Portanto, é um livro que eu gosto sempre de ler. The Machine Stops, do Ian Forster. É um conto, mas... É um conto de ficção científica. Ian Forster a escrever ficção científica. Eu fiquei espantada. Mas o conto é bom. Não é a melhor coisa do mundo de ficção científica. Não. Mas foi um conto que me fez pensar sobre a relação entre as pessoas e o seu espaço. E entre as pessoas e as máquinas. Especialmente nos dois em que nós temos uma relação muito grande com os computadores. Por exemplo, a máquina. E que estamos sempre ligados. Ou quase sempre ligados. Seja pela máquina computadora. Seja pela máquina telemóvel. Seja por muita gente fazer da sua profissão. estar num quarto ligados à máquina. E como essa máquina acaba por providenciar tudo aquilo que elas têm à volta delas. Portanto, essa relação é muito interessante. E pensar que o Ian Forster escreveu isso no início do século XX. É estranho, mas ao mesmo tempo é muito interessante. The Complete Short Stories, do Roald Dahl. Foi um livro que eu terminei este ano, mas a minha leitura já tinha começado. Penso que em 2017. Grande parte deste livro. Portanto, isto é o volume 1 das histórias completas ou dos contos completos do Roald Dahl. Grande parte deste livro são histórias que o autor escreveu sobre... ou experiências que ele viveu. Ou inspiradas nos tempos em que ele esteve na Segunda Guerra Mundial. Ele, na Segunda Guerra Mundial, esteve como avionista? Acho que não sei. Não, provavelmente não estou a dizer bem. Mas ele esteve na Força Aérea. É mais correto se calhar dizer dessa maneira. Esteve na Força Aérea e, pronto, algumas destas histórias estão ligadas a isso. Outras histórias são as histórias que normalmente associamos mais a Roald Dahl. Especialmente as histórias, não as histórias infantis, mas aquelas histórias mais estranhas que ele tem. Tem uma delas que eu adoro profundamente. Mas eu confesso que aquilo que me fez pensar mais foram as que estavam relacionadas com a Segunda Guerra Mundial. Hyperion, do Dan Simmons, que livro. Este poderia estar noutra lista também, poderia estar na lista de livros que me deram um prazer de ler. Mas a verdade foi um livro que me fez pensar bastante. É um livro que mistura terror, fixo-científica e tem imensas referências literárias. Em particular, referências à obra de Kit e está relacionado também a Kit. E deu-me vontade de ler Kit. E, por isso mesmo, foi o livro que me fez pensar também porque a trama do livro é maior do que a vida das personagens. Existe uma trama muito ligada a poder político, há outras que são de questões teológicas, a decidir quem é que cria o quê, quem é que controla o quê, e isso é muito interessante. O livro está muito bem escrito e, para quem gosta de ficção científica e pensar, é definitivamente um livro que eu recomendo. Ou que gosta de livros com referências literárias. Um outro livro foi o Monstro She Wrote, da Lisa Kroger e Melanie R. Anderson. É um livro que fala sobre autoras de horror e ficção especulativa, ou seja, ficção científica, a maior parte das vezes. É um livro muito interessante. Obviamente que nos faz pensar como é que algumas destas pessoas ficaram esquecidas nos tempos. alguns eram nomes que eu conhecia, muitos eram nomes que eu desconhecia, talvez aqueles que eu conhecesse melhor fossem alguns dos mais antigos, estamos a falar tipo Mary Shelley, que não é propriamente um nome desconhecido, mas que existem outras autoras da mesma época dela, que foram igualmente importantes para o desenvolvimento do género, mas também, talvez a parte, ou a época em que haja mais autoras esquecidas, será a época dos anos 50, aos anos 70, 80, essencialmente a época do Pulp Fiction, porque as coisas eram publicadas de uma maneira muito barata, mas lá está, é uma época em que não havia a tecnologia que nós temos hoje, as coisas foram perdidas, a não ser que alguém tenha ainda, num sótão, numa cave, as várias revistas onde estas histórias foram publicadas, ou que tenha ainda livros de bolso super antigos, ainda em relativo bom estado, são coisas que estão completamente perdidas, e estes nomes, alguns que eram pseudónimos, foram completamente esquecidos e perdidos no tempo, que é uma pena, porque de certeza que existiam coisas muito boas e que são muito relevantes, talvez, não só para o género literário, mas também para perceber o papel das mulheres, não só na literatura, mas também, se calhar, na própria sociedade. The Running Man, do Richard Bachmann, foi um livro que me fez pensar, e isto é, aliás, isto é, todos estes livros me fizeram pensar, não é, portanto, de estar a começar a dizer isto assim, parece que ao fim de não sei quantos livros, parece que já não faz muito sentido, fez-me pensar sobre, não só reality shows, outro livro que me fez pensar em reality shows, mas também a maneira como muitas vezes nós vivemos a nossa vida sem nos questionarmos das coisas. Eu, por acaso, sinto que não me incluo muito nesse grupo, porque eu gosto de saber, mas eu olho à minha volta e vejo muita gente que, elas vivem, têm hobbies, fazem coisas, não haja dúvida que fazem isso tudo. O problema é que elas não questionam para além disso. E eu acho essa parte triste. Mas, enfim. Her Body and Other Parties, da Carmen Maria Machado, que apesar de ter sido um livro que não resultou comigo, foi um livro que me fez pensar, e vários dias depois de ter terminado a leitura deste livro, ainda pensava em algumas das temáticas abordadas pela autora. Eu consigo, por isso, perceber o porquê que algumas pessoas conseguiram achar que o livro é assim, uma coisa superassume. Eu achava que a revolução sexual tinha acontecido nos anos 60 e 70 e não necessariamente no século XXI, mas também percebo que em certos círculos e que, se calhar, em certas comunidades, ainda seja necessário o reforço sobre liberdade sexual. Portanto, cada um sabe sim. No entanto, há várias coisas relacionadas com o corpo da mulher, essencialmente. e o facto como, muitas vezes, a sociedade acha que tem poder sobre o nosso corpo, que tem direitos sobre o nosso corpo. Pronto. E fez-me pensar um pouco sobre isso, também. E, por último, um livro que eu, por acaso, até li no início do ano, mas que só adicionei esta lista, já mais para o final, foi o Living Will, do André Oliveira e da Joana Afonso. O nome, para mim, diz tudo. Apesar da personagem principal da história ser o Will, aqui existe um trocadilho entre Living Will, portanto, um herança viva, e o facto desta personagem querer arrumar ou resolver algumas coisas antes de morrer. E eu achei essa parte da história extremamente interessante. Foram estes os livros que me fizeram pensar ao longo do ano. Se calhar existiram muitos outros que também me fizeram pensar, mas estes foram aqueles que eu quis destacar. Relembro que metade dos livros eu já tinha falado na metade do ano, portanto, eu vou deixar por aí o link para este vídeo, se estiverem interessados. Se já leram algum destes livros, ou se sabem de outros livros que abordem este tipo de temáticas, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo.